Vai com a mão no joelho, e até a joelha. Vamos entrar. Bora, vim. Vai, que bom. Diga. A esquiva lateral ou de frente, rapaz? Não é que a mão aqui não. A esquiva lateral. Bora. Mantela. Pé atrás. E a lua. Vamos embora, tudo. Bora. Cabeçada, hein? Diga, bora. De novo. Torqueiro. Outro Marcelo Vinha Lua Vinha Lua de frente armada Vinha Lua de frente armada Vinha Lua de frente armada Martelo Vinha perna Vinha queixada Marcelo doido chuta Outro Vinha Dois Marcelos para a mesma ferna Deixada para lá Mantela Outro Outro Mar irritado Vinha Deixa Vinha Lua de perto Vinha Lua de perto Vinha Lua de perto Vinha Lua de perto Em cima Vinha Lua Vinha Lua Daá Mato Mestre, martelo As customism Eu irei Vamo